Na tentativa da divulgação e também da conscientização do mesmo, a equipe do Instituto Centro de Vida, com parceiros, promoveu uma palestra em Juína. O coordenador de defesa socioambiental do Instituto Centro de Vida, João Andrade, falou sobre o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico é um repasse que é feito do governo estadual aos municípios que tenham essas áreas protegidas. Ele é um entendimento de que esse recurso vem para ajudar o município para que ele faça, enfim, ele use isso dentro das suas atividades. E essas atividades podem ser atividades desde infraestrutura, mas também podem ser atividades de educação, gastos com saúde, mas também podem ser gastos na área ambiental. Esses gastos na área ambiental, o que a gente quis mostrar hoje é que esses gastos, esses recursos do ICMS Ecológico forem reinvestidos em áreas protegidas, eles podem gerar um benefício para o município, um benefício no sentido de integrar essas áreas protegidas à economia do município. Juína é o segundo município em termos de arrecadação. Esse valor chega a R$ 2,7 milhões por ano. É um recurso que equivale a ser a segunda fonte de arrecadação dentro do município. Ele só perde para a pecuária e madeira. Então, o ICMS Ecológico é realmente uma fonte muito importante para os municípios que têm unidades de conservação e terras indígenas. Juína é um município muito interessante, porque em Juína já existem repasses que são feitos para projetos na área indígena. Quer dizer, se você tem um projeto dentro da área indígena, o município repassa uma parte desses R$ 2,7 milhões às áreas indígenas. Mas esse recurso ainda é muito pouco, é muito pequeno. Poderiam ser reinvestidos mais recursos, porque as áreas indígenas têm um grande potencial de fornecimento de matéria-prima, por exemplo, no caso da castanha. Tem um grande potencial de fornecimento dessa matéria-prima para a economia do próprio município. Então, a gente acredita que esse repasse poderia ser incrementado pensando nessa integração de terras indígenas com os municípios. É necessário o diálogo para a divulgação e criação de soluções para a melhor utilização deste imposto. Foi o que disse Andréia Jacobasco, representante do Fórum do Meio Ambiente de Mato Grosso, em sua palestra. A gente percebe que muito pouco a população conhece e participa e acompanha os destinos, as possibilidades e principalmente os potenciais que o ICMS Ecológico tem em termos de, não só de aplicação, como também de benefícios que pode trazer para todo o município em vários aspectos. O ICMS Ecológico já tem 14 anos. A gente costuma, no estudo da gente, a gente percebe que, no início, ele surge com um discurso muito voltado à ideia de compensação por áreas não produtivas, mas, passados 14 anos e todo um avanço nas políticas públicas ambientais, a gente começa a ver que ele é um tema que se conecta com diversas políticas, tanto do clima quanto das questões dos planos nacionais hídricos, várias políticas importantes. Então, volta, de certa forma, em cena. Ele nunca deixou de ser repassado. Ele é a forma como o Estado repassa a parte dos municípios, os 25% que são para os municípios, e que agora volta em cena em função desse cenário que a gente vive hoje. Aqui estiveram presentes algumas lideranças indígenas. E você, como palestrante, expôs a eles alguns desses, vamos dizer assim, alguns desses projetos que eles podem utilizar dentro das aldeias? É isso que chama muita atenção, porque, na verdade, a nossa ideia era dialogar com gestores municipais, ou vereadores, enfim, com o poder público e a população local. E quem apareceu na reunião foram os representantes indígenas. E, de alguma forma, eles são a população que mais dialoga com esse tema. Enquanto isso, a população do município, ou mesmo o poder público local, permanece desconhecendo as potencialidades do ICMS, já que arrecadar depende de uma diversificação de fontes. E o ICMS propicia que, ao você ter aplicação em vários contextos, tanto urbanos quanto rurais, num contexto ambiental, você possa gerar várias formas de renda que possibilita um aumento da arrecadação e assim por diante. Valdomiro Cintalarga, vice-presidente da Associação de Suetnia, ressalta a importância de se conhecer e de se utilizar o ICMS ecológico. Eu já tive pouco de conhecimento, mas não a experiência que a gente teve agora, no encontro que a gente está tendo agora, e aprendeu muitas coisas, o que é ICMS ecológico. E como vocês pretendem reivindicar, não vou dizer assim os direitos, mas uma melhoria de repasse desse ICMS ecológico para as aldeias indígenas? Bom, o primeiro passo é dialogar com os prefeitos, com os vereadores e os parceiros, como fazer a questão da lei que existe dentro do município. É isso.